Pode ter sido por isto, ou talvez até por esta razão. Ou simplesmente porque há mais qualidades para além dos muitos golos que o desenham como goleador. Raul de Tomás é jogador do Benfica até 2024 e parece ser uma missão que está à altura de assumir. Para mim é o melhor clube de Portugal e já te digo que tenho muitas ganas de começar. O primeiro é fazer o meu trabalho, que ao final eu vengo aqui a meter goles. O que é melhor que se me dá a fazer, desde pequeno, sempre he sido um delantero goleador e ojalá já te digo que eu possa fazer muitos goles com esta camiseta, com este clube e sobre todo também que no coletivo consigamos títulos. A ansiedade normal num primeiro dia que dita uma mudança total aos 24 anos. Ao final é sair do teu país para ir a outro, mas é verdade que está perto de Espanha e ao final não é como irte a outro país mais longe. Mas já te digo que ao final tudo é um pouco diferente ao princípio, mas me acostumbrar a ir rápido. Imaginava esta mudança? Não, até que o Benfica se interessou por mim. Eu também tinha outros equipos em outros países, mas eu queria estar aqui e estou muito feliz de poder vir aqui. Porque, bueno, me gusta Portugal, meu pai viaja muito a Portugal, ele me ha hablado muito bem do clube, do país e a verdade é que é um clube que eu acho que vai comigo no que a mim me gusta e já te digo que eu queria estar aqui. Primeiro dia com agenda completa, que começa, claro, com os habituais testes médicos. Pois, sim, hoje é um dia difícil por as provas médicas. Um dia diferente, não treino no campo, mas, bueno, não passa nada. O importante é estar bem de saúde. E, bueno, espero, com ter vindo aqui, ganhar muitos títulos, conseguir meter muitos goles e poder demonstrar a la gente o jogador que sou. É uma responsabilidade, porque o Benfica é campeão. Sim. E é um clube com muitos títulos. Sim, mas isso é bom para mim. Eu me gusta, sou uma pessoa muito ganadora e vengo de um equipe ganador e isso, ao final, é o que eu buscava. Então, já te digo, ojalá podamos conseguir outra vez a Liga e podamos fazer coisas grandes em Champions. E, já te digo, que creo que vai ser um ano positivo. Mas é uma liga muito competitiva e que é muito difícil de ganhar e, já te digo, que tem muito mérito o que o Benfica fez no ano passado. Mérito de uma reconquista que fica gravada na memória até de quem chega de novo e que quer ajudar nesta nova época. É uma grande responsabilidade ser delantero do Benfica, mas eu estou preparado. Sei o que posso dar, sei o que posso rendir. E, já te digo, que o único áraimo que deseo é começar a jogar para demonstrar que estou preparado para este reto. Uma missão que começa para já, numa corrida para a pré-epo, onde chega agora Raul de Tomás, ou RDT. O espanhol que, a partir de hoje, vai ser peça nas contas de Bruno Lach. E, já te digo, que a partir de hoje, vai ser peça nas contas de Bruno Lach. E, já te digo, que a partir de hoje, vai ser peça nas contas de Bruno Lach. E, já te digo, que o lance."